Com nossa inteligência artificial de ponta, sua banca vai ser alavancada sem risco e sem você precisar operar. E eu vou te falar melhor, sabe como esses gurus estão ganhando dinheiro com inteligência artificial? Vendendo pra você algo que não funciona. Eu opero ao vivo, na prática, olha só. Família, que assim, quem sabe faz ao vivo. Olha que entradinha linda, entramos com 600 reais. Olha quanto que eu já lucrei, família. Esquece, ó. E assim, ao vivo e acorda. Família, quem pegou o win, levanta a mão aí. É isso, família. Quem sabe faz ao vivo, livezona, sem usar martingueio, sem robozinho, sem inteligência artificial, meu irmão. Aqui assim, ó, ao vivo, lucrando, tá? Esquece, meta batida. Comenta abaixo aí. Eu quero que eu vou te ver um conteúdo gratuito. Eu não preciso te vender curso, não preciso de nada. Eu opero ao vivo todos os dias. No meu canal do YouTube tem mais de 10 mil inscritos. Comenta abaixo aí e faz o teste utilizando a minha estratégia.